Oi gente, olha eu aqui de novo, eu sou a professora Paula. A gente vai falar mais uma vez sobre os filósofos, já que eu escrevo sobre filosofia no blog pra vocês. E hoje nós vamos falar sobre os sofistas. Os sofistas fazem parte do período pré-socrático, porém do finalzinho dele, e já vão adentrando ao período socrático. Mesmo fazendo parte do período pré-socrático, eles diferem nas suas preocupações, daquelas que os filósofos da natureza tinham. Não interessa mais saber de onde viemos, do que somos feitos e qual a substância primordial. Aqui para os sofistas, interessa saber sobre o homem. O homem, suas relações e seus desejos. Como alcançar esse homem, o que ele quer, e como fazer ele querer isso mais ainda. Aqui inaugura-se então o período antropológico, onde o homem é o centro, certo? Bom, os sofistas, palavra que vem do grego sophos, que significa sábio, eram considerados mestres da retórica. Então, eles tinham um único objetivo, ensinar a alguns, e esses alguns eram apenas aqueles que tinham dinheiro, a falar bem e argumentar bem. Já que na época do seu surgimento, a democracia estava no seu auge. Então, a Ágora, que era a praça central de Atenas naquela época, era o lugar onde havia os debates políticos. E era muito importante que eles soubessem argumentar para poder se posicionar e convencer os demais sobre as suas posições, sobre o que queriam fazer de diferente naquele lugar. Então, os sofistas ofereciam os seus ensinamentos, principalmente na retórica e oratória. Então, são os primeiros professores, porque ofereciam os seus ensinamentos, porém, não eram para todos, como eu havia dito. Eles cobravam por essas aulas, o que gerou várias críticas de filósofos que vieram posteriores a eles, que foi o Platão e o Sócrates, que não concordavam com esse método de oferecer educação apenas a alguns. Certo? Bom, dentro dos sofistas, dois filósofos se destacam, que é o Protágoras e o Górgias. Todos eles, claro, defendiam a ideia de que quanto melhor você falasse, melhor argumentos você teria, mais fácil seria convencer alguém. O Protágoras ainda defendia a ideia de que não existem verdades absolutas. Tudo é relativo. Relativo ao tempo, espaço e a cultura, principalmente. Portanto, para Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Não é Deus, não é a cultura, é o homem. Então, não tem uma verdade absoluta que possa ser empregada para todos em todos os lugares. O Górgias achava que um bom orador é capaz de convencer qualquer um sobre qualquer coisa. Por isso, a importância de você saber se comunicar bem e, principalmente, ter um poder de persuasão melhor ainda. Eles não estavam preocupados com o conteúdo daquilo que eles passavam, mas sim em mostrar como, se você consegue argumentar, sejam argumentos verdadeiros ou falsos, de uma maneira segura, você consegue convencer alguém sobre qualquer coisa. Que era o que interessava para esses cidadãos, porque eles queriam participar da vida pública daquela época. Vale lembrar, né, vamos abrir um parênteses aqui, que naquela época só eram considerados cidadãos os homens, literalmente os homens, maiores de 30 a 35 anos e que possuíssem bens. Mulheres não eram consideradas cidadãs. Crianças, tão pouco. E os escravos também não tinham vez. Então, a democracia, apesar de ter surgido na Grécia, ela era uma democracia restrita. e não ampla como nós temos hoje. Então, a democracia daquela época serviu de exemplo para a nossa, só que elas não são a mesma coisa. Então, nessa época, os homens que tinham dinheiro procuravam os sofistas para poderem argumentar na ágora, para que os seus compatriotas aceitassem as suas opiniões. Certo? Não tem mistério quanto os sofistas. Para alguns, eles nem são considerados filósofos, porque eles não se interessaram em desenvolver teoria nenhuma. Principalmente, Platão e Sócrates foram os seus maiores críticos. Porém, claro, mesmo dentro dessa crítica, ainda os respeitavam. Certo? Então, vamos fazer assim. Que vocês tenham entendido que são os sofistas, que eu tenha ajudado a esclarecer as suas dúvidas e que vocês tenham uma boa prova. E aí Ficou bom? Ficou bom.